Alguma coisa se perdeu Você tem uma traje de falar isso? Eu vou te... Para! Você vai me derrubar! Escuta, se você disser mais uma vez que eu tô te esnobando, eu juro que jogo você na piscina com roupa e tudo! Não, você não vai ter coragem! Você vai ver se eu não tenho coragem! Oi! 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 Vamos, Jorge! Quero ver se você tem coragem de me jogar na piscina! Vamos! Vamos, sim! Vamos, vamos! Vem! Tchau! Tchau! Vem! Você vai ver! Tchau! Eu vou jogar você, sim, senhora! Ah! Quer dizer que você já acredita que eu vou te jogar nessa água gelada? Não, Jorge, não faz isso comigo! Eu vou ficar toda molhada! Mas eu vou te jogar com roupa e tudo! Não, por favor, Jorge! Um! Cuidado com você! Se eu cair, você vai cair junto! Dois! Não! 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 Para o amor, eu tenho tudo, desde a minha sangria até a minha essência do meu ser. E para o amor, que é meu tesouro, tenho minha vida toda inteira a tus pies. E tenho também um coração que se muere por dar amor e que não conhece o fim. Um! 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 Para tu amor, lo tengo todo Lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré para tu amor, que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Minha filha, acorda. Você está sonhando O que, mãe? Meu Deus do céu O que você estava sonhando? Algum pesadelo? Hã? Pesadelo? Não Eu não sonho É como qualquer um. Normal, mãe Eu te quero Com o alma e com o coração Te venero Hoje e sempre Graças eu te dou A ti, meu amor A ti, meu amor